Padre Marcelo passa mal em São Paulo e é internado no Nipo Brasileiro. Padre Marcelo Rossi foi internado na noite de anteontem, no Nipo Brasileiro, no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo. Após passar por exames, os médicos diagnosticaram um pré-infarto. Rossi passa bem e já recebeu alta.